Você já pensou em ganhar uma renda extra sem sair de casa? Pois é, agora você pode! Agora a Renault deu start na campanha São Mais Guará! Você indica, a gente vende e você ganha! E o melhor, você pode cadastrar quantas indicações você quiser! Chame seus amigos e familiares para fechar negócio com a Guará Renault. Afinal, vantagem como essa só a Guará pode oferecer na fórmula da sua mão. Tá esperando o quê? Acesse guararrenou.com.br e cadastre essa indicação. Aproveite essa chance de ganhar dinheiro e contadida seus amigos a votarem no novo perfeito. Eles têm o sonho e a Renault tem a chave. Pensou, Renault? Vem pra Guará!